Os hospitais universitários são espaço para o ensino, a pesquisa e o atendimento gratuito a toda a população. Para garantir serviço de qualidade em todas essas áreas, o Ministério da Saúde liberou mais recursos para o programa de reestruturação do setor. O HUB, Hospital de Brasília, está entre as instituições com o maior valor de repasse. Nesta parcela receberá mais de 6 milhões de reais. Esse recurso vem num momento muito importante aqui para a nossa comunidade, vai nos auxiliar na infraestrutura, onde a gente vai estar investindo cerca de 2,4 milhões na infraestrutura. E essa diferença de 4,2 milhões a gente vai investir no abastecimento dos nossos almoxarifados, bem como insumos, medicamentos e ainda assim também recompor o pagamento de empresas terceirizadas. O Hospital Universitário de Brasília é de média e alta complexidade. É considerado de referência na região centro-oeste e cerca de 20 mil pessoas são atendidas por mês. Assim como outros dos 48 hospitais que receberam os recursos, o HUB precisa de complementações como esta para manter o funcionamento. Nós, o Ministério da Saúde, temos interesse na estruturação desses hospitais, até para que eles possam cada vez mais ajudar no atendimento do SUS. Somente em 2017, o governo federal liberou 595 milhões de reais através do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários. O valor é destinado a garantir a pesquisa, a inovação e, principalmente, o atendimento gratuito e de qualidade para quem precisa. Temos pago, assim, de forma sistemática o REUF, desde que assumimos a gestão, estava suspenso antes, nós retomamos. E temos o compromisso do presidente da EBSER, que é a empresa brasileira que cuida dos hospitais universitários, de que esses recursos serão aplicados efetivamente em reformas e equipamentos desses hospitais. Obrigado.